Olá, tudo bem com você? Passei dias muito agradáveis e produtivos com meu amigo pastor Eleazar Domini, lá nas igrejas dele em Waterbury e Danbury, igreja de Bethel. Um grande abraço aqui para os meus irmãos de lá, meus irmãos muito queridos. Preguei em oito oportunidades, durante toda a semana à noite e nos dois sábados, ali naquelas igrejas, uma semana criacionista e gravamos também, pastor Eleazar e eu, vários vídeos, alguns já estão disponíveis em nossos canais, aqui no meu canal, Outra Leitura e também no canal dele, Fala Série Pastor. Gravamos um vídeo sobre a história de Guilherme Miller, estivemos lá na Fazenda, que é um local histórico preservado para visitações e ali então nós gravamos um documentário de uns 40 minutos mais ou menos e eu aconselho você a assistir, ficou bem interessante o conteúdo, as imagens, ficou tudo muito bonito. Agradecemos aqui mais uma vez ao irmão Cristiano, que levou lá seu drone e fez imagens aéreas muito bonitas ali da Fazenda de Guilherme Miller, no estado de Nova York. Estão disponíveis já, esse vídeo está disponível em nossos canais, Fala Série Pastor e Outra Leitura. gravamos também um vídeo na Fazenda de Hira Edson, ali próximo de Port Gibson, também no estado de Nova York e no dia 23 de setembro, exatamente no dia em que Hira Edson teve a compreensão da mensagem do santuário, estávamos lá, pastor Eleazar e eu, gravamos no milharal, no famoso milharal, fizemos também imagens aéreas ali, estivemos no celeiro, ali onde os pioneiros oraram, pedindo compreensão a Deus, esse vídeo vai ser estreado, vai estrear aqui em nossos canais, na próxima sexta-feira, dia 28, às 20 horas. Se você estiver assistindo a gravação desse vídeo aqui depois dessa data, convido também a assistir a esse vídeo aí, sobre a revelação no milharal, ok? A história de Hira Edson e dos pioneiros ali de Port Gibson, próximos de Port Gibson. gravamos outros vídeos, um sobre Halloween também, que estará disponível em breve em nossos canais, gravamos um vídeo da lição da Escola Sabatina, justamente lá no próximo memorial do 11 de setembro, ali em Nova York, em Manhattan, e é sobre isso que eu quero comentar com você, quando a gente vai aqui no lugar, algumas emoções afloram, né? Eu já visitei, inclusive, aquele museu, aquele memorial, as fotos das pessoas que, mais de 3 mil pessoas que morreram naquele atentado terrorista, estão lá, gravações da despedida de algumas pessoas ligando para seus familiares, para a esposa, para o esposo, para os filhos, sabendo que já estariam ali pouco depois morrendo, queriam morrer naquele incêndio, naquele desabamento, e se despedindo das pessoas queridas, é realmente algo muito tocante. E lá existem dois fossos, né? Dois, duas fontes ali, com, e no, na mureta que circunda aqueles fossos, né? No formato das duas torres, é, ao nome das pessoas que morreram naquele atentado. Então, é um local, assim, que inspira solenidade, respeito, e lembra de um momento muito triste da história. É, no domingo seguinte ao atentado, de 11 de setembro de 2001, um pregador, Conlon, ele proferiu um sermão, ele apresentou um sermão, na igreja Times Square, em Manhattan, e fez apelos muito veementes e fortes naquela ocasião. Eu assisti novamente, né, um pequeno trecho desse vídeo, e fiquei bastante impressionado com a atualidade das palavras do pregador, do Conlon. Bom, eu gostaria de compartilhar com você agora esse pequeno vídeo, pra que você pudesse também refletir, prestar atenção nas coisas de que devemos, como cristãos bíblicos, correr, fugir, e pra onde devemos ir? Pra Cristo, sua palavra, para as verdades da palavra de Deus, tá bem? Fique aí, então, com o vídeo, faça a sua reflexão, e um grande abraço pra você. Não esqueça, assista os vídeos que estão aí disponíveis no canal, que produzimos lá, né, pastor Lazario, pra que, espero que seja uma inspiração pra você, uma bênção pra você, tá bem? Um abraço, fique com Deus. Jesus. Isso não é um invidência para que tenha continuos times. Isso é um guerra para os seres humanos. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 were men and not Christ are glorified run run body of Christ run get out don't touch the unclean things run from churches in America and Canada where there is no Bible there is no cross in the theology, there is no soul searching word, there is no repentance from sin, there is no mention of the blood of Jesus run it's unclean, run run from churches where you are comfortable in your sins if you come into the house of God and you have got sin in your life and you are not convicted of it you are at a table of devils run from puppets that are filled with political men who are using the puppet of God for a personal political agenda, run 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 from those who preach division between races and cultures run run, get out turn it off get away from it they know nothing of God run from ungodly spasmodic movements and endless empty prophesying beloved search run for your life run from preachers that stand and tell stories and jokes run like you've never run before run 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 run